Ora, então, estamos aqui, deixe-me só confirmar, estamos nas 4 semanas e 6 dias, faz amanhã 5 semanas, portanto já passou quase 2 semanas desde que eu descobri que estou grávida e isto ainda parece assim um bocadinho estranho de se dizer e eu às vezes caio em mim e penso assim, estou grávida, não tenho assim grandes sintomas, por isso de vez em quando lá faço um beta HCG só para ver os dois tracinhos para, sabem, interiorizar-o. Então, no dia em que eu descobri, fiz logo uma surpresa ao meu namorado, temos ainda aqui o teste que fez com que eu descobri se estava grávida, que eu achava que ele ia desligar aqui o monitor, mas ainda cá está o mais positivo. E o que é que eu fiz? Fiz assim uma espécie de uma carta, pus um envelope, escrevi para o nome dele e lá dentro estava esta carta. eu aguento ver a TED e algumas fotos que eu tirei e foi-me tirar a ação dele, ele ficou tipo, a sério? Boa! Mas pronto, ele não é assim muito efusivo, isto é muito início, portanto ainda não há assim aqueles sinais evidentes de que a coisa está a acontecer, por isso ele ainda não mostra aquele entusiasmo mega tchanã, não é? Porque não, no início, eu depois de ter descoberto, nessa semana, continuo com aquelas fisgadas aqui do lado direito, sei lá onde houve lei, e provavelmente, eu digo provavelmente porque ainda não tenho a confirmação, não fiz ecografia, mas provavelmente foi aí que o embrião implantou. Não tive sangramento de nidação, o que poderia me ter ajudado aqui a se calhar de ter descoberto antes de fazer teste de gravidez, não houve sangramento. E entretanto, depois começaram então aqui as dores nas mamas, dores é aquele desconforto, sabe? Primeiro começou aqui com a sensibilidade, do lado direito, mas uma coisa muito ligeira, que eu pensei que era mais psicológico do que propriamente físico. Comecei a perceber que as aurelas estavam a ficar meio transparentes e que se via melhor as veias, portanto eu aí já sabia que estava grávida e então todos os sintomas que têm vindo a aparecer parecem que são assim um bocadinho por sugestão, sabem? Propriamente, parece que a pessoa não tem bem a certeza, parece que isto é tudo um filme e que eu estou a imaginar coisas. Sintomas seguintes. Fome. Fome mais no sentido de se passam ali as 3 horas eu sinto a barriga aqui a pedir comida ou o estômago aqui a fazer aqueles barrinhos. Náuseas é uma coisa muito ligeira, que é... estou com fome, mas ao mesmo tempo estou enjoada, mas não é um enjugo que me faça pensar sequer em vomitar, não é nada disso, mas sinto aqui qualquer coisa. Já houve aí umas noites, aliás praticamente todas as noites eu tenho que acordar de madrugada para ir fazer xixi e se me dá fome eu já sei que tenho que ir comer porque depois começa a ficar assim um pouco mal disposta. Mas nada assim muito exuberante. As únicas coisas mais exuberantes é mesmo a dor nas mamas, começou aqui na parte externa, depois na parte dos mamilos e depois na parte interna. Eu realmente já tinha visto bastantes relatos sobre os sintomas da gravidez, parecia tudo assim muito exagerado, ah é uma sensibilidade, começou para tomar banho, quase não consegue tomar banho ou consegue vestir um setiã e eu achava sempre aquilo tudo um grande exagero e a verdade é que os meus gatos têm muita pancante, passam-me em cima de mim durante a noite e é uma dor horrível, parece que me estão a cortar, estão nos mamilos, parece que me estão a cortar os mamilos. Dormir para baixo tem sido um desafio porque as mamas aumentaram, estão sensíveis e não consigo, como eu antigamente fazia, que adormeci barriga para baixo, não tenho conseguido. A nível de consultas, marcámos a nossa primeira consulta para daqui a dois dias, portanto pelas contas estaria de 5 semanas e 1 dia, com a médica que eu queria, que é uma médica bastante requisitada e que só tinha vagas para novembro, mas eu sendo eu, todos os dias desde que descobri, andava lá na aplicação do hospital, a ver se por acaso surgisse uma vaga milagrosa e consegui, portanto não mexe, tenho essa vaga e pronto, esperemos que através dessa vaga que tenha alguma prioridade e que ela me consiga marcar as seguintes consultas para ela e que eu não tenha que ir para outro médico. Pronto. Com isto, das mamas aumentarem, tenho que reforçar a hidratação, além do litro e meio de água que anda a beber por dia. Tenho andado a utilizar este creme que já tinha e entretanto já adquiri aqui uns novos cremes, porque isto vai ser uma coisa prolongada, não é? Para o corpo e para a cara ser a ver. Este aqui eu já conheço, é o meu creme protetor solar de cara de eleição. Na gravidez há maior tendência para as gravidas terem manchas na pele e portanto a proteção é bastante importante. Comprei para renovar. Comprei este creme hidratante para pele seca e muito seca, nos cremes era esta anti-hidratação. Também da CeraV, este pote de 400 gramas, 454 gramas, que eu nunca experimentei, mas também já tenho ouvido bons feedbacks. Inclusive no site as imagens mostram até grávidas, portanto é seguro de usar na gravidez. É sem cheiro, o que é maravilhoso para quem depois começa a ter aquelas náuseas e aquela sensibilidade aos cheiros, que ainda não é o meu caso. E comprei o famoso Bio Oil, que tudo o que é grávidas e tudo o que é influencers fala muito deste produtinho. Que é um produto especializado para cicatrizes e estrias, manchas na pele, pele desidratada, pronto, eles falam também na gravidez, para prevenir as estrias, mas o óleo não hidrata. Eu comprei embalagem grande, 200ml, isto é um produto caro, mas pronto, supostamente é top, e depois é de algum feedback também. Isto não hidrata, isto é basicamente para utilizar como selente de creme hidratante, ou seja, uma pessoa hidrata a pele com o creme hidratante e depois mete o óleo por cima para evitar que a pele perca essa hidratação, porque o óleo sozinho não hidrata. Agora já é isto, estou muito ansiosa pela nossa primeira consulta, espero que ela faça alguma ecografia só para descansar esta cabeça e este coração de que a B está implantada no sítio certo, porque agora já não sinto tanto aquelas pontadas, só quando estou assim mais cansada ou ando um bocadinho mais, mas eu tenho muito receio de que, isto não esteja no sítio certo e que, pronto, seja um balde de água fria, mas não sei se ela vai fazer logo a ecografia. Vai ser provavelmente muito cedo para ouvir o coração, porque só supostamente nas 6 semanas e 2 dias ou 3 dias é que é possível ouvir na ecografia o coração a bater. Estou muito feliz, estou muito ansiosa, tem sido um momento muito interessante, especialmente com as rotinas do dia-a-dia. Eu não sou imunatoxoplasmoso, portanto deixei de limpar a área dos gatos, é o meu namorado que faz, sem eu estar sempre em cima dele, é uma coisa que ele por acaso tem, aderiu desde da primeira vez, desde o primeiro dia. Outras coisas assim, pronto, esta coisa de lavar frutas e legumes, que era uma coisa que eu, sabem, comia, pá, se tivesse terra ou algum bicho era mais uma coisa para a imunidade, tanto que eu achava que era imunatoxoplasmoso, mas não sou. Portanto, cada vez vou pegar uma peça de fruta e olho para ela e penso assim, tenho de te lavar, tenho de te lavar como deve ser, que era uma coisa que não estava presente na minha rotina. E, que mais, desmedicação. Pouco tempo depois de ter descoberto a gravidez, estava com um introsicólogo e o que é que o meu sou faz logo? Antiflamatório. Fui à caixa dos medicamentos, olhei para aquilo e depois pensei, não posso tomar esta bodega. Pronto, lá fui, eu quero ser um saquinho de água quente, por aqui, o que é certo é que depois passou, felizmente, mas tenho de ter esta consciência redobrada de pensar, quero aquilo, oi? Por exemplo, sair fora, ah e tal, coisas com ovos crus ou mal cozinhados, eu, pelado. Legumes que eu não sei se estão bem lavados, recusa. Pronto, se há algum jantar de almoços, ah e tal, copinho de vinho, ah e pedeço-me um copinho de vinho, não, não posso. E como é muito do início e ainda não contámos a ninguém, ainda temos, pronto, tem que ter esse cuidado de não mostrar o porquê de não querer ver, ah não me apeteço ou próxima desculpa a dizer, tive uma infecção urinária e estou de um antibiótico ou apanhei-me a beber há muito pouco tempo e então nem posso ver a água lá à frente. Eu sei, ah, mas são estas as desculpas que eu tenho assim na minha cabeça é para o caso de precisar de uma desculpa assim rápida para estas situações. Cá estou eu para o registro das 5 semanas, temos então hoje 5 semanas e 4 dias da minha contagem porque, entretanto, como eu tinha dito, nós fomos à consulta de obstetrícia com a médica, ela fez-me uma ecografia transvaginal. Não dá para ver ainda grande coisa, basicamente vimos o saco estacional, ela fez lá à medida com o ecógrafo e supostamente é um saco estacional para um tamanho de, na altura, 5 semanas e 6 dias, quando eu achava que estava com 5 semanas e 1 dia. Temos ali mais de 5 dias de diferença do que aquilo que é a minha contagem, porque eu estou a contar especificamente desde o primeiro dia da menstruação. Mas tudo ok, portanto, não houve assim nada mais a acrescentar, basicamente foi aquilo. Há saco estacional, está implantado no sítio certo, não deu para ouvir batimentos cardíacos do embrião porque efetivamente ainda é muito cedo. Por isso ela fez questão de marcar logo a consulta para dali a 2 semanas, para quando eu tiver 7 semanas e 1 dia, para fazermos então a ecografia, sentimentos e acabou por marcar logo as ecografias de todas as consultas de pessoas até ao final da gravidez, ou pelo menos até mais para o final da gravidez, porque é uma médica que é muito difícil de conseguir a demarcação e então ela fez esse favor que me deixou assim bastante mais tranquila, porque este stress de conseguir consulta ou não conseguir consulta e quem é que vou aguentar para substituir, pronto, está um problema resolvido. Não deu para eu me emocionar muito, não é? Porque lá está, eu já estava à espera de ver só aquela coisinha que é basicamente um... quase um círculo preto. Para quem percebe alguma coisa de saúde, parecia com a de uma bexiga mais pequenina, mas pronto, deu para eu descansar um bocadinho porque está tudo no sítio, portanto, e a 2ª ecografia até estava demais do que ele estava à espera, portanto, em princípio está-se a desenvolver tudo bem. A nível dos sintomas, as mamas se esqueçam, cá em casa nem consigo dar um tiã, pelo menos os meus tiãs normais, não é? Eu tenho que depois estar lá mais cedo em casa por adquirir os tiãs de mamamentação ou com suporte melhor, algo que começava a partir das 5 semanas e que eu achava que me ia livrar, que são os enjôos e são mesmo, para mim, para já, são... não digo matinais, mas vão melhorando ao longo do dia, pronto. São piores de manhã, assim que acordo, mas depois vão melhorando. Ultimamente a primeira coisa que eu consigo comer é só uma nectarina, não consigo comer comer, assim, como eu gostava bem antigamente do meu pequeno almoço, papas de aveia ou maçãs, não consigo começar amanhã com isso. Tem que ser o meu copinho d'água, o meu comprimido, de vitamina pré-natal e uma nectarina e, mesmo assim, cada dentada, cada... Ah, vontade de ir para casa de banho, mas, pronto, para já ainda não o vomitei. Mas tem sido um bocado complicado porque é comer sem fome e enjoada. Até ao final do dia estou constantemente enjoada. Depois à noite, melhor um bocadinho, como, mas de manhã é quanto custa, realmente, porque... de manhã é que serve começar bem o dia, não é? Comer uma boa refeição e eu, para já só consigo começar amanhã com o açúcar da nectarina. É a única coisa que eu consigo para já tolerar. Não é que eu tenha esmentado ainda outras coisas porque tudo o resto que eu olho que tenho no frigorífico ou que tenho na dispensa, só de olhar faz-me confusão. E eu, inclusive, tenho cozido nos ovos. Proteína para começar ao meio-dia, para não começar lá com hidratos de carbono da fructose. Mas só o cheiro, eles estão no frigorífico, só o cheiro... Nem consigo olhar para eles. É... Fica logo ali com uma náusea. Só tenho que conseguir comer esses ovos ao final do dia e na sopa. E quando estou a cortá-los é quase nariz tapado porque o cheiro causa muita, 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 muita enjoa. Temos um bebêzinho que chega adentro. Isto me parece assim muito surreal. Parece que eu estou tipo a sonhar ou a gravar para um filme. Se daqui a uns meses, se tudo que é bem, eu vou estar a rir desta... De imaginar o que é que eu estou sentindo neste momento. Que é tudo, parece tudo demasiado... Demasiado bom para ser verdadeiro, sabe? Parece que é uma felicidade que... Eu guardava a vontade de gostar. Que eu não mereço, não sei. É aquela coisa como a sua vida toda deseja e finalmente chega, mas... Parece que ao mesmo tempo não sou merecedora desta felicidade. Não sei explicar isto. Talvez estejam só as hormonas aqui a confundir a minha cabeça. Há outra coisa que tem acontecido muito é o sono. Começou nesses últimos 10 dias em especial que começou a ser mais evidente. Eu não sou pessoa de dormir durante o dia. Tenho de estar muito doente. Ou quando tinha o período, tinha de estar com muitas dores para conseguir ir para a cama por livre vontade para dormir. Mesmo quando fazia noites, não dormia durante o dia. E já ontem e hoje, acabo a almoçar e... Opa, cá-me encostar-me ou opa, se vai encostar-me. Não é que durma assim o resto do dia, mas estou ali meia horinha, uma hora encostadinha, enroladinha e apago mesmo. Sinto que apago. Outra coisa que tenho andado aqui assim a fazer confusão é o café. Eu preciso de café porque a minha intenção tem baixado. Houve um dia da semana que passou. Acho que já estava nas 4 semanas e qualquer coisa. Que fui-me levantar. Bem, tive quase que me agarrar às paredes. Que a minha intenção estava super baixa. Super baixa. Mais baixa que o meu normal. Pronto. E que há suficiente para eu sentir. Portanto, eu preciso do café. Inicialmente estava a beber só um café por aí e um descafeinado. Mas depois passei para 2 cafés porque de manhã dava-me essas hipotensões. Depois do almoço dava-me sono. Pronto. Só que agora... O café que eu bebo no galão não me sabe como antigamente. E hoje, por exemplo, para beber café depois do almoço. Estive ali... Não sei explicar. Outra coisa é o cheiro da comida feita. Para não cozinhar alguma comida feita... Epá... Não sei. Está mesmo realmente aqui o olfato e o paladar. Está tudo aqui mesmo muito, muito aburadinho. Bem, sim, já não venho falar aqui há séculos. E é verdade. Não venho falar aqui há quase 3 semanas. Faço hoje as 8 semanas. E digo-vos que estas últimas 2 semanas têm sido as piores de sempre. Uma pessoa já tinha ouvido falar sobre isto, mas nunca pensei que fosse acontecer. Então, ao entrar para a 5ª semana tinha dito que estava a começar a sentir alguns enjoos. Mas, ok, ia comendo e tal. Não lembro se já tinha vomitado ou não, nessa altura. Mas já tive a vomitado, tipo, uma vez nessa semana. E foi assim o que é almoço, porque comi um bocadinho mais do que aquilo que tinha andado a comer. Mas a 6ª semana... Eu o vomitei a semana toda. Eram raros os dias em que eu conseguia que a comida que eu comia, efetivamente, fosse digerida. Perdi 2kg em uma semana. E, às tantas no desespero, tivemos que ir a um serviço de urgência porque não estava a dar. Senti-me super fraca. Não conseguia comer nada, tudo o que eu comia. Ia pela sanita abaixo. Estava constantemente... Mesmo quando ia para a cama. E, pronto, durante a noite eu não olhava para vomitar, mas... Estava sempre constantemente enjoada. Quando eu comecei a perceber que estava a perder peso e eu, por perder peso, assim... Era um ápice. Eu perco peso muito rapidamente. Se eu tiver uma gastroenterite em uma semana, eu consigo perder 5kg. Para algumas pessoas isto pode parecer um feito maravilhoso, mas para mim não. Eu já tenho baixo peso para a minha altura e, efetivamente, estando grávida. Perdei 2kg numa semana, imaginem, se eu tivesse continuado assim. Então fui ao serviço de urgência e fizeram uma análise. Nada assim de grave, felizmente. Portanto, não tive que ser internada, nem nada disso. Fiz um antiemético, um medicamento para os vómitos e para as náuseas endovenoso pela veia. Fizeram uma ecografia para ver se estava tudo bem. Já estava de 7 semanas. Isto porque eu tive da 6ª à 7ª semana sempre a vomitar. Entretanto, no dia em que fiz as 7 semanas, faz hoje uma semana. Fui ao serviço de urgência, fizeram uma ecografia. Não ouvi o coração do bebê, mas fui ao serviço de urgência. Vi o coraçãozinho ali a pulsar. A médica disse estava tudo bem, fiz a medicação. Entretanto, prescreveram uma medicação para eu ir tomando. Tinha, entretanto, no dia seguinte a consulta, com 7 semanas e um dia. Fizeram uma ecografia, porque como eu na verdade não tinha visto o bebê. Deu para ouvir os batimentos. Estavam a 146 batimentos por minuto. E é um momento super especial, porque realmente, apesar de eu já ter sido filista por duas médicas e ambas têm confirmado que eu estava grávida de claramente todos os sintomas, não é? Náuseas, vómitos. Não suportava o cheiro de ir ao fiogrífico. Ir ao fiogrífico, para mim, buscar uma peça de fruta ou um leite ou o que fosse, era um sacrifício. Às vezes o meu namorado se estava com fome a meio da noite e abriu o fiogrífico ou cozinhava qualquer coisa à meio da noite. Eu ficava super mal disposta na cama. A médica diz que, remonto aos tempos de antigamente, que era uma maneira de os seres humanos se protegerem, ter este olfato mais apurado. Horrível, eu vomitei tanto, 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 tanto. Pronto. Viemos o coraçãozinho, ainda não prescreveu outro medicamento, porque o primeiro medicamento que me foi prescrito dá sono. Eu não vou dizer nomes, porque isto é uma coisa que é muito específica. Portanto, se tiverem, se alguém desse lado está grávido, falem com os vossos médicos. Não se metam a comprar a medicação à parva. Pronto, fui comprar a medicação. Entrando, comecei a tomar umas vitaminas novas. Não só o ácido fólico, mas outro que tem vitaminas, minerais, iodo e uma série de outras vitaminas importantes, porque eu andava a perder bastante. Depois dessa consulta tem sido assim um misto entre tomar a medicação. Há dias em que resulta e eu não vomito uma única vez, mas estou sempre nauseada. Há dias em que não resulta e eu vomito pelo menos uma vez por dia. Mas já não é tão mal como na semana anterior. Pelo menos eu vomito e fico aliviada e depois das refeições seguintes eu como. O que eu noto é que não posso comer logo muito. Imaginem, antigamente os meus almoços eram constituídos por sopa, prato principal e fruta. Agora é com uma sopa, dali a duas horas com o prato principal, dali a duas horas com um iogurte com fruta ou qualquer coisa com fruta ou sobremesa. Tenho que passar uma refeição principal em quase três porções para não ficar com aquela sensação de nauseada e cheia. Hoje não vomitei. Tenho feito esta coisa de comer devagarinho e aos poucos. Uma das dicas que eu tinha sempre ouvido era não sair da cama sem comer uma bolachinha. No caso do medicamento que eu faço em específico eu tenho que estar em jejum e não posso comer até uma hora após a administração do medicamento. que é para ele realmente ter o seu efeito e portanto não tenho comida assim. E também mesmo com o outro que supostamente eu posso comer logo a seguir eu gosto de dar algum tempo porque, por exemplo, ontem tomei esse comprimido, comi e passado pouco tempo fui vomitar. Portanto, outra situação que também aconteceu, nós tivemos que ir ao centro comercial alguns nesta semana, com as sete semanas e uns dias. E eu comecei a me sentir tão mal, umas cólicas, uma baixa tensão, uma coisa muito estranha, muito estranha mesmo. Outra coisa que tem acontecido muito, um sintoma que é evidente, pode ter a ver com uma parte da medicação, mas que também acho que está muito associada a esta altura da gravidez, que é o sono. Porque eu mesmo quando, portanto, os comprimidos que dão sono eu obrigatoriamente tomo dois ao deitar e depois, se for trabalhar de manhã não tomo esse, tomo outro, mas se for trabalhar à tarde ou se for fim de semana tomo esse de manhã. Mas eu, seja como for, depois do pequeno almoço ou depois do almoço eu tenho que me encostar. É uma chatice, porque quando se está a trabalhar não posso propriamente encostar-me para dormir, mas pronto, os estímulos são diferentes e... Então, a coisa que eu sinto também é que começo a cansar mais, quero falar e... Não é que se nota ainda grande coisa, a minha barriga ainda não está nada de excepcional. Eu até diria que está na mesma, porque eu normalmente... Na mesma talvez não, porque é assim... Eu como perdi dois quilos e ainda não os recuperei, normalmente noto logo a diferença, fica logo tudo mais chupadinho. E eu sinto que não altera a diferença na barriga, portanto acredito que ela já tenha crescido, que apesar de ter perdido o peso, a barriga continua cá. Ainda não comecei a tirar fotografias porque efetivamente só hoje é que eu me sinto um bocadinho mais eu. E que assusta-me que tenham que tomar esta medicação até às duas semanas. Houve aí um dia que eu tentei não fazer a medicação da manhã, para ver como é que me sentia e foi pior a emenda que o soneto. Não vou voltar a repetir assim tão cedo, porque depois fico muito mal ao gasto do dia. À noite. Eu durmo, imagina, eu vou para a cama às 10 da noite e eu só preciso acordar às 10 da manhã. 12 horas, isto nunca acontecia. Eu chegava às 8 horas e se não saísse da cama depois ficava com uma dor de cabeça descomunal. e agora deixo-me dormir. Eu durmo 10, 12 horas de noite. Só preciso arrocho uma hora depois do que é almoço, uma hora depois do almoço e chego à cama e durmo bem. Portanto, olhem, é a mesma altura da minha vida em que eu ando a dormir mais. Eu não me lembro nunca de ter dormido assim tanto. É realmente um exagero. Eu desejava que quando fosse grávida, que não enjoasse café e que não vomitasse, porque eu detesto vomitar. Eu, quando era comandadinha, me desgastei em gritos e vomitava bastante. E acaba comigo, esqueçam. Há pessoas que conseguem vomitar e vão trabalhar e parece que nada se passa com elas. Eu fico com a arte morta. Fico mesmo toda chupadinha. Super cansada. Sabem o que é? O café, que eu adorava café. Adorava sentir o cheirinho de café pela manhã. Eu só adorava para a máquina de café e não potei-se ir para a casa para vomitar. Agora talvez nem tanto. Mas naquela semana eu não bebo café para ir na boa há duas semanas. Acho que fiz um galão. Mas pronto. Café, café puro de um espressinho. Na boa há duas semanas que eu não bebo um café. O que também é de estranhar, porque também não me tem doido a cabeça. que eu tenho sempre esta coisa de que sou viciada em café. E efetivamente, noutras alturas, doriria a minha cabeça e agora não. 8 semanas. Acabámos oficialmente o nosso segundo mês. Vamos para o terceiro. Portanto, mais 4 semanas. E eu posso começar a revelar. Temos uma consulta... Acho que é com 10 ou com 11 semanas. Acho que é com 11 semanas. E nessa consulta já se vai poder ver qualquer coisa, porque a ecografia foi assim muito pouco... Pronto, percebe-se que é para ali a cabeça, o saco vitelino e a cauda. Mas... Nessa próxima consulta é que vai dar mesmo para ver. Pãozinhas, pezinhos... O meu numerado ainda está assim um bocadinho... Ainda não introduzou bem a ideia. Quer dizer... Ele sabe que está a acontecer, apesar de não ver. Ele olha para as ecografias e diz que parece um coelho. Não... Não associa. Pronto, aquilo é um bebê. Que é normal. Na fase dos vómitos foi um bocadinho chato, porque... Na cabeça dele, tu estás grávida, tens que comer. Então insistia, como sopa, como não sei o quê. Tu não tens comido nada, parecia que estás assim. Só que tudo o que ele dava eu vomitava. Agora estou numa fase em que não consigo comer a minha própria comida que eu cozinho. Mas adoro a takeaway. Portanto, tu... Vou ao supermercado, compro sopa já feita, compro refeições já feitas. Tem resultado, tenho comido. Fiz nutrir uma bolonheza. Não consegui comer. Aliás, houve uma vez que comi e fui vomitar. Pronto, mas desde que esteja alguma coisa a entrar, alguma comida, algumas vitaminas, alguns legumes, já fico mais descansada. Frutinha como bem, tirando as ameixas. Que não sei porquê. Se comer ameixa isolada, vou vomitar. Mas ele, pronto, ainda não é aquela coisa de... Ainda não agarra na barriga, não fala boa barriga, ainda não está nessa fase. Mas ele já fala... Por exemplo, estamos a começar a vender coisas aqui do escritório. Isto vai deixar-te do escritório, vai passar a ser o quarto da criança. E é engraçado que ele já diz assim... Se a coisinha é tão pequenina, nem do tamanho do feijão é. E já não estás a querer expulsar do escritório a fazer o quarto da criança. Já vou querer expulsar outra vez. Sabem... Já vi as ecografias, já vi o coraçãozinho. Tenho todos os sintomas. Podia ser daquelas pessoas que não têm sintomas nenhum, sabem? E que custa acreditar porque... Efetivamente o corpo não dá sintomas nenhum, mas eu tenho sintomas todos. Tenho as náuseas, tenho os vómitos. Tenho as dores nas mamas. Tenho o sono. Tenho a labilidade emocional. Mas, pronto, fisicamente não se vê. Ou eu não sinto na barriga, sinto o gajo do corpo. Então me parece muito surreal. Bem, entretanto, já estou quase no meio do segundo trimestre. E não terminei o relato do primeiro trimestre. Muita coisa aconteceu entre as náuseas e os vómitos. Depois o casamento. O relato no Instagram. E no Youtube. Mas só para terminar então o relato do primeiro trimestre. O primeiro trimestre terminou com a primeira ecografia a sério. Que é a ecografia das anomalias fetais. Em que tive que fazer umas análises ao sangue. Para ter alguns parâmetros. E depois faço é que fiz a ecografia. Até para corrigir a idade estacional. Eu fiz essa ecografia. Achar que estava de 12 semanas e 6 dias. E na realidade depois foi corrigido para as 13 semanas e 2 dias. Portanto mais 3 dias do que as minhas contas. Mas que não quer dizer que eu me tenha enganado nas contas. Ou que não tenha acertado no dia da ovulação. Simplesmente pelos vistos o feto desenvolveu-se. E com as lições que eles fazem da cabeça até ao rabinho. Supostamente aquele tamanho era para as 13 semanas e 2 dias. Assim com uma diferença de 3 dias. Acabou-se o primeiro trimestre. A nível de náuseas e vómitos. Continuei a sofrer. Só veio a melhorar no segundo trimestre. Mas também não foi logo assim no início. E depois eu vou partilhar essa parte. E foi este o relato do primeiro trimestre. Sendo que resumidamente as datas mais marcantes foram ali. As 6 semanas quando comecei a sentir as náuseas. Entre as 6 às 7 semanas. Aquela semana intensa de vómitos. Em que perdi 2kg. Comecei a ter que fazer medicação para os vómitos. Comecei a fazer as vitaminas já não só com ácido fólico. Mas assim com uma grande e uma vasta gama de vitaminas. Para tentar combater aqui um bocadinho algum déficit que eu pudesse ter. Ali às 10 semanas foi quando nós conseguimos ver ecografia. Que já dava para ver ali qualquer coisa a mexer. Sabem? Umas perninhas. Apesar de eu fazer ecografia sempre que tenho consultas. Porque felizmente tenho a possibilidade de ser seguida ou no privado. E a cada consulta faz uma ecografia. Foi ali aquele momento marcante. Foi aquela ecografia em que nós realmente vimos o bebezinho a mexer. E depois a estrela de semanas. Que acaba o fim do primeiro trimestre. E temos a confirmação de que o nosso bebê tem muito baixo risco de ter alguma anomalia fetal. Também dado ao meu estado de saúde. Ao estado de saúde do pai. À minha idade. E pronto. É um conjunto de várias coisas. Em que este exame se baseia para depois ter esse desfecho. Atualmente já estou no segundo trimestre. Vou também fazer depois o relato do segundo trimestre. Espero muito que tenham gostado. Partilhem comigo como é que foi a vossa experiência. A minha não foi nada daquilo que eu sonhei. Basicamente o resumo que eu vos posso dar no primeiro trimestre foi sentir-me doente a toda hora. Foi mesmo o que eu me senti. Doente. Aqueles três meses. Doente. Foi o que eu me senti. Espero muito que tenham gostado. E vemo-nos depois no relato do segundo trimestre. Tchau.